Tem sempre alguém no cosmos Eu sei que esse rodeio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, mas estrelas é que está seu tesouro É nas costelas, pois que a luta vai começar E aqui eu tenho mal até o fênis ganhar Silêncio nas estrelas, o grito ecoando no ar Silêncio nas estrelas, o grito ecoando no ar Silêncio nas estrelas, o grito ecoando no ar Ajuda o teu cavaleiro Gelo, cartão e os guerreiros Cavaleiros do Zodiacão